É impressionante. Nunca é um sonho do seu rostinho na janela lhe esperando. Ou da dancinha desajeitada que ela fez. É sempre o mesmo pesadelo. Tenho que esvaziar a minha cabeça. Sorte em mim que essa cidade é cheia de distrações. E elas não podem se esconder. Eu preciso agradecer a CtOS. Uma pequena falha no software de reconhecimento facial. E tenho acesso a informações sobre qualquer pessoa. Mais um episódio de Watchtower. Agora vou lá fazer aqui um hack. Isto não dá. Ele está fora de controle. Mas não vou deixá-lo ferir ninguém. Basta rastrear sua ligação e ele é meu. Essa é a mesma? Vamos lá. Eu como estou a precisar de uns trocos. Eu ando sempre a ver. Está para roubar dinheiro às pessoas. Eu realmente estou a precisar de uns trocos para eles. Preciso lembrar armas. Preciso muito de coisa. E quem não joga mais para lá? Ou menos o carro já roubei? Está bom. Ele está aqui em algum lugar. Tenha cuidado. Não seja visto. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Vamos lá. Preciso encontrar esse cara rápido. Mas não quero assustá-lo. Tu não. Mas eu sei. Aí está ele. Seu alvo deve estar por perto. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Preciso detê-lo agora. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? E vamos em percepção Faz a porcaria de uma das teclas Uma tecla A Ah, tenho uma coleção Vou-te apanhar Não sei aonde, mas vou-te apanhar E pronto E pronto Merda, o que eu fiz? Deveria ter ido mais rápido Poderia ter salvado ela E após vista A outra rapariga morreu Agora aqui só Ver os pontos da aplicação Não 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 Eu sei que com os primeiros episódios vão parecer uma série, mas eu próprio vou tentar melhorar isso futuramente para não ficar tão cegantes. E sim, a minha ideia de 15 minutos mantém-se para qualquer um dos vídeos. Conseguiu sair. Olha, se precisar de um carro, é só me ligar. Eu te arranjo. Carros usados? Você prefere se registrar em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas que esse cara me arranja qualquer carro. E se você quiser? Quem sabe? Como está o Maurice? Ah, ele está lindo e maravilhoso. Eu vou jogar ele no meu depósito especial. Eu preciso dele vivo, Jordi. Tá, tá, vivo. Tanto faz. Vai contra os seus princípios, ah? Eu teria matado ele pronto. Mas aí, é só me pagar direitinho. Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser. É só me pagar. Nem vou comandar. Este é dos gatos que tem mais piada. Bora aqui ver os carros. Vamos descobrir. Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Não dá para soltar as pessoas tão lindas. Já dá para fazer aqui uma boquita. Nunca mais ligue para mim, nem para os meus amigos. Não faça isso, você está exagerando. Exagerando? Você fingiu estar grávida? Você sequer entende o como psicótico isso foi. Eu achei que você ia me deixar. Eu ia. Por que você está fazendo isso? Eu ia. Eu ia. Eu ia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.